Responda rápido, que espaço na UFRN completa 58 anos este ano, está sempre cheio de novidades e sua primeira diretora foi uma poeta arretada. Se você respondeu, Biblioteca Central Zilamamede acertou! A UFRN tem um sistema de 22 bibliotecas, localizadas nos campos de Natal e do interior, e o órgão executivo desse sistema é justamente a Biblioteca Central Zilamamede. A BCZM oferece diversos serviços, como empréstimos de livros, computadores para acesso à internet, orientação sobre normalização e pesquisa e sobre uso de tecnologias assistivas. O acervo geral está composto por mais de 420 mil volumes. São livros, folhetos, periódicos, teses, dissertações e multimeios das diversas áreas do conhecimento. Além disso, disponibiliza para a comunidade universitária acesso a quase 4 mil livros digitais. A Biblioteca Central disponibiliza salas de estudo em grupo e cabines para estudo individual. Também mantém um serviço de informação digital. O objetivo é reunir, armazenar, preservar e divulgar a produção técnico-científica e intelectual da universidade, através de repositórios digitais. Ah, e não esqueça! O Sistema de Bibliotecas tem diversas bibliotecas setoriais pela universidade. Procure a sua! O Sistema de Bibliotecas